Chegando! Ah! Um iate chique! Para! Você pode ouvir o meu lapito de ouro? Vem! Espera! Pare de se afogar! Não vejo nada! Ah! Tem um tubarão! Socorro! Estou me afogando! Respire! Uau! Você vê aquele salva-vidas bonito? Vamos lá! Vamos! Você salvou minha vida! Queremos salvar vidas também! Inscrevam-se! Ok, senhoras! Vamos lá! Senhoras! Em seguida, vamos correr! Eu posso correr todo esse comprimento muito rápido! A hora, Nicole! Então, quanto foi? Uau! Você é tão rápido! Sua vez! Preparar! Apontar! Vai! Alcance, Nicole! Eu vou... Ligar o modo turbo! Ei, Nicole! Onde você está indo? Todo mundo sai! Isso! Eu cheguei primeiro! Eu ganhei! Para os ricos, tudo é feito de ouro! Até mesmo um chuveiro! Ah, eu me sujei de novo! Aqui está um chuveiro! Isso é tão refrescante! Obrigada, jardineiro! Senhoras, vamos praticar RCP! Aprendam o método! Entenderam? Salvem-me! Eu primeiro? Tudo bem! Espere! Ok, eu estou pronto! Eu esqueci totalmente! Então, eu fiz bem? Não! Próxima! Olá, cliente! Eu vou salvá-la agora mesmo! O que eu devo fazer? Acorda! Coloque isso na boca! Eu vou bombear o ar! Água refrescante! Não! Saia daqui! Ufa! Está fervendo de quente! Rapazes! Aqui está minha bebida! Assim é muito melhor! Eu vou salvá-lo de qualquer maneira! Ei! Eu quero uma bebida também! Opa! Meu cliente! Todo salva-vidas tem que ter um apito pessoal! Vocês podem me ouvir? Sim, treinador! Aqui estão seus apitos! Meu apito é de ouro puro! É o último modelo da Apple! Ah! Que melodia! Meu castelo! Desculpe, amigo! Esse apito não funciona! O que você tem, Nicole? O quê? Não consigo ouvir nada! Tudo bem! Eca! Pare de cuspir! Desculpe, treinador! Me dê outra chance! Desculpe, treinador! Opa! Já chega! Levantem-se em linha reta! A torre tem que ser mais alta! Vamos lá! Não existe dinheiro demais! O quê? Você não pode entrar numa piscina com Coca-Cola! Aqui vai! O que está acontecendo ali? Não consigo ver! Ai! Desculpe, treinador! Pare! Quer nadar? Coloque boias de natação para estar segura! Ou use meu sistema de plástico bolha repelente de água! Minhas boias são mais seguras! E os meus são mais baratos! Mova-se! Ok! Você pode ir nadar! Eu vou! Não! Eu ganhei! Ah, não! Nosso treinador está queimado de sol! Temos que ajudá-lo! Eu tenho uma ideia! Estou indo! Aqui! Curativo de dinheiro! Faz todos os seus problemas desaparecerem! Não está ajudando! Aqui! Algas marinhas curativas! Ufa! Eu me sinto muito melhor! Obrigado, Nicole! Ai! Tantos mosquitos! Por que eles estão aqui? Dói tanto! O que é de errado? Vamos ver! Esse tipo de alga alivia as queimaduras solares! E atrai mosquitos! E atrai mosquitos! Senhoras! Olha! Essa é a maneira certa de pular na água! Olhem pra mim! Ah! Ah! Igualzinho o Aquaman! É sua vez agora! Nicole, você vai primeiro! Espere! Pronto! Sinta-se como uma sereia! Ai! Próxima! O dinheiro sempre torna a sua queda mais suave! Eu cansei! Senhoras! Vou te ensinar a usar coletes salvavidas! Saúde! Eu vou me afogar e vocês vão me salvar! Tirem seus coletes! Espere um segundo! Vou pedir entrega! Aqui está meu colete salvavidas de ouro puro! O que você tem, Nicole? Os coletes são muito caros! Mas eu tive uma ideia! Eu vou pegar emprestado a sua lata! Ah! Você pode me ouvir? Treinador, estou pronta! Ah! Um colete DIY? Você e você comecem a me salvar no 3! Tudo bem! Apertem seus coletes e eu vou me afogar! Socorro! Salva vidas! Samantha, você vai primeiro! Ok! Ok! Ah, não! O ouro é pesado e está me puxando para baixo! Socorro! Ah, não! Quem eu salvo? O treinador só está fingindo estar se afogando! Espere, Samantha! Estou indo! Me dê suas mãos! Meu colete feita a mão não me decepcionou! Você me salvou! Aqui está sua recompensa! Obrigada! Pena que Franklin ficou todo molhado! Bom trabalho, Nicole! Senhoras, parabéns! Seus estudos acabaram! Aqui estão seus apitos de salva-vidas oficiais! Yay! Nós conseguimos! Obrigada, treinador! Querido, temos que ir embora! O quê? Então ele tem uma namorada? É isso! Estamos desistindo! Gostou das nossas salva-vidas? Então comente abaixo e conte de quem você mais gostou! Da Rica Samanta? Ou da Nicole Falida? E galera, se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo e cliquem no sino! Não percam nenhum Vigilário do WooHoo!